...proceder à leitura da área da reunião anterior. Olá, boa tarde. Agora são 2 horas e 14 minutos. Nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira, com 18 projetos em pauta. Entre eles, o que cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. Outro projeto institui o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, presidente da Assembleia. Neste instante, o deputado Vitório Júnior se prepara para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 72ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 28 de novembro de 2023. A presidência dos deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 6 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, 2º secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, 1º secretário, lê as correspondências constantes das mensagens, número 93 a 97 de 2023, encaminhando emenda ao projeto de lei complementar, número 35 de 2023, emendas aos projetos de lei, números 1.496 e 1.497 de 2003, e os projetos de lei, número 1.784, 1.783 e 1.782 de 2023, respectivamente, do governador do Estado, das propostas de ação legislativa, número 4 a 79 de 2023, e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados as propostas de emenda à Constituição, número 32 de 2023, o projeto de lei complementar, número 37 de 2023, os projetos de lei de número 1.495, 1.502, 1.673 a 1.675, 1.678, 1.679, 1.681 a 1.704, 1.706, 1.708, 1.710 a 1.718, 1.720, 1.723 a 1.725, 1.766, 1.766, 1.767 a 1.780. E os requerimentos números 4.352, 4.332, 4.439, 4.443, 4.448, 4.450 a 4.458, 4.464 a 4.480, 4.482 a 4.488, 4.495 a 4.501, 4.503 a 4.512, 4.514 a 4.517, 4.519 a 4.565, 4.567 a 4.581, 4.583 a 4.584, 4.587 a 4.587 a 4.589 de 2.023, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno, os requerimentos de números 109, 110 e 268 de 2.023, nos termos do inciso 4 do artigo 173 combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, os requerimentos números 346, 625, 626, 651 e 4.481 de 2.023. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de esporte, de administração pública, de segurança pública, de meio ambiente, de transporte, de desenvolvimento econômico, da pessoa com deficiência, do trabalho e de saúde. E, a seguir, a presidência registra e agradece a presença nas galerias do senhor Gabriel Vilas Boas, prefeito municipal de Natércia, após o que profere discurso o deputado Leleco Pimentel. Na sequência, suscita a questão de ordem o deputado Arte Bechir, a ser respondida oportunamente pelo presidente. Nesse passo, suscita a questão de ordem a deputada Macaé Evaristo, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Roberto da Silva, o Beto da ADEFON. Após homenagem póstuma, profere discurso o deputado Caporezo, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando que seja feita um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Clériston Pereira da Cunha, feita a homenagem póstumas, profere em discurso os deputados Elismar Prado e Bruno Engler. Não havendo outros oradores, passa-se a segunda parte da reunião, que em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, tornando sem efeito a anexação do projeto de lei 1.131 de 2023 ao projeto de lei número 3.253 de 2021 e determinando a anexação do primeiro ao projeto de lei 2.742 de 2021, por guardar em semelhança entre si e determinando a anexação do projeto de lei número 4.062 de 2022 ao projeto de lei 3.704 de 2022, por guardar em semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 4.352, 4.452, 4.453, 4.455, 4.457, 4.458, 4.464, 4.465, 4.468, 4.470, 4.472, 4.476, 4.478 a 4.480, 4.482 a 4.486, 4.488, 4.497, 4.499, 4.500, 4.503, 4.505, 4.511, 4.514, 4.516, 4.520, 4.521, 4.523 a 4.530, 4.532, 4.534, 4.538, 4.539, 4.541, 4.542, 4.554, 4.556 a 4.565, 4.567 a 4.572, 4.574 a 4.576, 4.578 e 4.579 de 2023. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Atos contínuos são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez. Os requerimentos números 718 e 1.022 de 2023. E este na forma do substitutivo número 1, 1.836, 1.853, 1.314, 1.325 e 2.732 de 2023. Este na forma do substitutivo 1º, 2.748, 2.872 e 3.353. E este na forma do substitutivo número 1º, 3.527 de 2023. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata para discutir com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Presidente, eu gostaria de solicitar que se mantivesse na ata, agora pouco exposta, a minha declaração, minha responsabilidade e todo o conteúdo que aqui repito. Eu disse que há indícios graves de desvio na saúde de Minas Gerais e que o comandante disso é o governador Zema. Eu peço que mantenha a palavra na ata, em que pese respeite a opinião do colega Duarte Bechir, que manifestou-se para que fosse retirado esse trecho. Então, agradeço e devolvo a palavra. Perfeito, deputado Alex, será mantido em nosso ato. Retificar a ata, deputado Betão? Não, pela aula. Então, não havendo aqui em soberania se manifeste, doa por aprovada, sem retificação. Com a palavra o primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, para que proceda a leitura da correspondência. Mensagens do ex-presidente, senhor governador de Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 98-2023, encaminhando a indicação número 48-2023, do nome do senhor Breno Esteves Wasmar, para o cargo de diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, IEF. E solicitando a retirada de tramitação da indicação número 2-2023. Também a mensagem 99-2023, encaminhando a indicação número 49-2023, do nome do senhor Rodrigo Gonçalves Franco, para o cargo de presidente da Fundação Estadual Meio Ambiente, FERRAN. E solicitando a retirada de tramitação da indicação número 4-2023. Mensagem também número 100-2023, encaminhando a correção da indicação número 16-2023, de modo substituir o nome de Laura Serrano, pelo nome completo de Laura Mendes Serrano. E também a correspondência, onde o ofício da secretária de Estado de Planejamento e Gestão, encaminhando declaração de ausência de impacto financeiro, referente ao projeto de lei número 875-2023, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundamental do poder executivo e das outras providências. São essas correspondências, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro secretário. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos do grande expediente, com acordo de líderes. Nós não teremos hoje o nosso grande expediente, ou seja, o famoso pinga-fogo, mas passo de forma muito breve pela ordem do deputado Betão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, na manhã dessa segunda-feira, faleceu um funcionário da Secretaria Estadual de Saúde, o senhor Marcos Tadeu Rosenberg, na cidade administrativa. O curioso é o fato como ele faleceu, que houve uma pane generalizada dos elevadores da cidade administrativa, ainda na semana passada, e ele foi até a cidade administrativa, porque estava tendo teletrabalho, mandaram retornar, e ele foi exatamente à cidade administrativa pedir para que ele continuasse no teletrabalho, porque ele estava com problemas cardíacos e não poderia subir as escadas. Ele foi até o sétimo andar, de elevador, e depois ele teve que subir até o décimo terceiro, onde faleceu, parece que foi até atendido pelo secretário de Saúde. Eu, como presidente da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social, nós vamos fazer uma oitiva com o Sindipúblicos, que é o sindicato que representa esse trabalhador, e, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória desse servidor, o Marcos Rosenberg. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Sequeira, logo após a fala da deputada Beatriz, nós iremos iniciar o processo de votação, pois temos hoje uma pauta extensa, porém muito importante para o nosso estado, pela ordem, deputada Beatriz. Presidente, eu peço desculpas, eu sei que a pauta é extensa, mas, recentemente, alguns colegas nossos tiveram um momento de muita dor e de muito luto na sua família. E eu queria convidar todo o plenário para nós prestarmos homenagem à família do deputado Jean Freire e à família da deputada Ana Paula Sequeira. Os nossos pais são os nossos alicerces, e o luto deles é também um luto um pouco de todos nós. Então, eu queria que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em homenagem à família do doutor Jean Freire, que perdeu o pai, o senhor Higiano Pedro da Silva, e também em homenagem à família da deputada Ana Paula Sequeira, que também perdeu o seu pai, Jair Sequeira. Regimental, um minuto de silêncio. e aí 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 Pela ordem, presidente. Peço desculpas, senhor presidente, porque eu não fui avisado do acordo de líderes e concordo. Detetado Alec, vou conceder mais uma vez a palavra para a vossa excelência, mas peço brevidade para que a gente possa agilizar os trabalhos aqui. Então, portanto, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos parágrafo único do artigo 73 do Regimento Interno, os requerimentos nº 4595 a 4598 da Comissão de Administração Pública, 4615, 4616, 4618 a 20, 4.700, e 4.701, 2023, da Comissão de Segurança Pública, 4.624, 4.625, 2023, da Comissão de Esportes, 4.650, 4653, 4659, 4661 a 4665, 4667 a 69, e 4671 a 77 da Comissão de Trabalho, 4678, 81, 83, 90 e 91 da Comissão de Direitos Humanos, 4698 da Defesa do Consumidor, 472 e 474 a 4711 da Distransporte. publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, as Comissões Permanentes, comunique com apreciação conclusiva da matéria nas cientes reuniões, comissões da pessoa com deficiência de transporte, reuniões ordinárias, 28, 11 e 23, e Comissão de Ambiente, reunião ordinária de 29, 11 e 2023, ciente, publique-se. Requerimento nº 4.726, 2023, contido na mensagem nº 98, 2023, e requerimento 47, 27, de 2023, contido na mensagem 99, 2023, ambos do Governador do Estado, solicitando respectivamente a retirada de tramitação das indicações nº 2 e 4, de 2023, que aguardam aparecer em comissão especial. A presidência defere os requerimentos, de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com discussão, votação de matérias constantes na pauta. Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 623, 2019, do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta o expositivo à lei nº 20, 922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade do Estado. Deputado, a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto nº 1, que apresentou, e a Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 2, que apresentou, emendado em plenário, votou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 3, que apresenta, e pela rejeição da emenda nº 2. Portanto, vamos dar início à votação desse projeto, do deputado Antônio Carlos Arantes, em votação, substituto nº 3, salvo emendas, em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta dispositivos à lei nº 20, 922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. O projeto de lei dispõe sobre conversão de multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação do projeto de lei em primeiro turno do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta dispositivos à lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. O projeto de lei dispõe sobre conversão de multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados, não votam em branco, portanto, está aprovada. Vou substituir nº 3, salvo emendas, com aprovação do substitutivo nº 3. Ficam prejudicados os substitutivos nº 1 e 2, o projeto original e a emenda nº 1. Antes de colocar as emendas em votação, a presidência suspende por dois minutos para entendimento entre os líderes sobre as emendas. Senhor presidente, só registrar o voto, sim, por favor. A gente estava em plenário. Nós voltamos a acompanhar a reunião com 18 projetos em pauta. Vamos acompanhar. E com a deputada Bela e o líder Ulisses. Nós vamos votar, sim, a emenda e faremos o aperfeiçoamento necessário quanto retornar à comissão de mérito. Perfeito. Portanto, vamos dar início à votação da emenda nº 2, comparecer pela rejeição. Em votação. Você acompanha agora votação de uma emenda ao projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes que acrescenta dispositivos à lei nº 20.922 de 16 de outubro de 2013 que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Segunda chamada de votação de uma emenda ao projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes que acrescenta dispositivos à lei nº 20.922 de 16 de outubro de 2013 que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Vamos acompanhar. Votaram sim. 40, senhoras e senhores deputados. No voto não ou em branco. Portanto, a emenda está aprovada. Presidente, voto sim, Bim, na ambulância, por favor. Voto sim, presidente, por favor. Pode registrar o voto sim, deputado Bim, deputado Elismar, na emenda. Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 3.219, 2016, o deputado Tiago Cota que declara patrimônio cultural e material do Estado a purificação de panela de pedra e de sabão do distrito de Cachoeira, do Brumar, do município de Mariana. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substituto nº 1 que apresenta a Comissão de Cultura. Opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 2 que apresenta em votação o substituto nº 2. Em votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Tiago Cota que declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra e sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. Vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Tiago Cota que declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra e sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. Vamos acompanhar. Votaram sim. 47 senhores e senhores deputados no voto não e branco. Portanto, está aprovado o substituto nº 2 com a aprovação deste substitutivo. Ficam prejudicados o substituto nº 1 e o projeto original. Discussão em turno único do projeto de resolução nº 19, 2013. da mesa que concede o título de cidadão honorário do Estado a Cássio Azevedo Fontenelle em discussão o projeto. Na hora dos inscritos encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do projeto de resolução da mesa da Assembleia que concede o título de cidadão honorário do Estado a Cássio Azevedo Fontenelle. Vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação do projeto de resolução da mesa da Assembleia que concede o título de cidadão honorário do Estado a Cássio Azevedo Fontenelle. Vamos acompanhar. Votaram sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não votam em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei Complementar número 35 de 2023 do Governador do Estado que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado que dispõe sobre imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio da Previdência Social e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, serei muito breve, presidente. Eu preciso do projeto de lei do PLC apenas para explicar ao plenário por que nós apresentamos a emenda ao PLC 35. Esse projeto de lei, ele traz na prática a chamada imunidade tributária previdenciária. Ou seja, aqueles servidores públicos que têm determinadas doenças raras, que gozam também de imunidade tributária no fisco, o governo encaminhou a essa casa um projeto de lei para que a imunidade tributária previdenciária se aplicasse a eles, agora aos servidores do Estado. Tem um rol aqui taxativo de quais são essas doenças, deputado Arles Santiago. Fizemos a apresentação de emenda lá na Comissão de Administração Pública, mas o governo insiste em não encampar os militares, como se a imunidade tributária fosse escolher qual é o servidor e não a doença. Então, assim, é uma coisa sem lógica, completamente absurda. Nós teremos lá um policial civil, um penal, um bombeiro e um policial militar. Para o policial militar e para o bombeiro, se tiverem a mesma doença, eles não vão gozar da imunidade tributária previdenciária. Já os outros, sim. Então, é uma coisinha absurda, sem lógica, sem nenhum tipo de amparo, eu diria, bom senso. Porque nós não estamos tratando do tipo de categoria, A, B ou C ou D. Nós estamos tratando do cerne da questão é o cidadão servidor público tem a doença rara, está aqui no projeto. Quais são? Está no rol taxativo aqui da doença rara. Inclusive, os termos técnicos da medicina, dificílimo, viu, doutor Alex Santiago, dificílimo, muitas vezes de pronunciar. Tem os termos técnicos aqui especificando qual é o rol taxativo. Bom, e a gente quebrou a cabeça, conversou, está aqui, regulamento, o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão da doença incapacitante. Em razão da doença incapacitante. Ou seja, senhores deputados, senhoras deputadas, doutor Jean, não pode ser em razão ser militar ou ser servidor civil. É algo assim que é uma aberração. Mas, infelizmente, os técnicos frios do governo, sem sensibilidade, e aqui eu me dirijo especialmente aos policiais e bombeiros militares, que não foram contemplados. Não foram. E está aqui o rol, está aqui, para fins de concessão da imunidade tributária que trata esta lei complementar, considera-se doenças incapacitantes, doutor Jean, com a excelência que é do ramo. Um, acidente em serviço ou em razão do qual tem ocorrido aposentadoria ou pensão. Dois, moléstia profissional. Três, tuberculose ativa. Quatro, alienação mental. Cinco, esclerose múltipla. Seis, neoplasia maligna. Sete, cegueira. Oito, ranceníase. Nove, paralisia irreversível e incapacitante. Dez, cardiopatia grave. Onze, doença de Parkinson. Doze, espondiolartrose anquilosante. Treze, nefropatia grave. Quatorze, hepatopatia grave. Quinze, estados avançados da doença de osteite deformante. Dezesseis, contaminação por radiação. Dezessete, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, está aqui o rol taxativo. Não, mas esse aqui é servidor militar. Não pode. Eu faço questão de ler e menta novamente para os senhores e as senhoras entenderem. dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão da doença. Eu pergunto. Aqui disse, em razão de ser servidor público civil ou militar? Não. Ah, deputado, mas os policiais militares têm o estatuto próprio? tem, mas não estou tratando de ler e complementar o mesmo status, doutor Jean. Mesmo status. É assim, é um erro gravíssimo. É um erro assim, tão primário do governo. E aí a gente sentou com o relator, ah, não, os técnicos do governo não aceitam. E aí, chegaram até a dizer, não, não é competência do Estado-membro. É competência do Estado-membro. Nós temos decisões recentes. Então, presidente, eu só fiz questão de fazer a discussão da matéria, para alertar aos colegas deputados e deputadas que nós apresentamos uma emenda, uma emenda muito simplória, doutor Jean, muito simplória. São beneficiários da imunidade tributária de que tratam o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado os servidores públicos civis aposentados, os militares da reserva e reformados e os pensionistas. Eu trouxe os militares da reserva, os reformados e os pensionistas. se ele, obviamente, enquadrar no rol taxativo das doenças. O projeto não será votado hoje, certo? Não será votado porque ele vai receber emenda. Eu avisei, inclusive, o líder de governo lá na comissão. Eu avisei o deputado Leonidio Bolsa, relatou. Mas, infelizmente, o que vem do governo Zema vem com absoluta frieza. então, é mais uma vez para que os policiais e bombeiros militares saibam. O governador Romeu Zema não quer que os policiais e bombeiros militares sejam incluídos nesse projeto porque são policiais e bombeiros militares e não em razão da doença. São pouquíssimas pessoas que têm, mas não, tem que tratar no estatuto dos militares. é algo assim, é uma covardia que o governo fez ao orientar o relator a não acatar as emendas. A emenda foi apresentada aqui, o presidente vai encerrar a discussão, as emendas retornará à comissão de administração. Portanto, faço aqui apenas esse alerta porque depois o projeto voltará e a gente vai destacar a emenda em plenário e eu gostaria muito de contar com o apoio, com o voto para que os policiais e bombeiros militares não fossem excluídos do projeto porque são servidores militares do Estado. Aqui o assunto a emenda é imunidade tributária previdenciária em razão do rol taxativo de doença e não qual que é a cor do servidor, qual segmento que ele pertence no Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, deputado Duarte Bestir aqui, senhor presidente, para discutir. Senhor presidente, eu faço uso da palavra em meu nome como também do deputado Arlen Santiago. Nós estivemos no governo há um tempo atrás e fomos lá cobrar uma posição com respeito aos adoecidos da Lei 100. Aqui tem deputado que votou a Lei 100 quando ela foi apresentada, vejam bem os senhores e os senhores, quando ela foi apresentada lá atrás que serviu para dar suporte a muitos servidores que já tinham tempo, que trabalhavam nas escolas e que foi derrubada pelo Supremo. Esses servidores foram demitidos e muitos deles estavam doentes, além de demitidos e doentes. O que é que nós construímos no Estado? Construímos que esses servidores que se apresentassem a uma junta médica e comprovassem que estavam realmente adoecidos, eles permaneceriam recebendo do governo o seu vencimento. Foi uma grande conquista, sem dúvida alguma. Todo o final de mandato de governo, essa lei vence. No mandato passado, nós apresentamos uma emenda que, ao invés de vencer no último mês de cada governo, ela vença um ano após o término de cada mandato de governador. Então, agora, completando o primeiro ano do segundo mandato do atual governador, essa lei está vencendo. E vejam bem, senhoras e senhores, que o governo mandou para essa casa, porque não pode ser autoria de um deputado, essa emenda que caiu no projeto que nós estamos discutindo agora e que o deputado Sargento Rodrigues fez a defesa, fez o seu debate. Caminhando para outro lado, eu quero agradecer ao governo, a mim e deputado Arlen Santiago, que sensibilizou e mandou a emenda para cada lei 100. Nós estamos apresentando a emenda, portanto, uma outra emenda, prorrogando, ao invés de terminar em 2026, que ela termine em dezembro de 2027, quando nós já teremos um novo governador, uma nova governadora, vê-se uma data do que está, e nós teremos um ano para poder discutir, intermediar os caminhos para apoiar o pessoal da lei 100. E uma outra notícia que é muito importante, senhoras e senhores, também compartilhar conosco dessa decisão importante. O pessoal da lei 100, deputado Ione, que vossa excelência também trabalha muito, o pessoal das APAES, o pessoal do ensino, aqueles que atingirem durante esse período que estão na lei que nós abrigamos, a aposentadoria, serão aposentados. Agora, eles têm que ir nas perícias médicas, comprovarem que estão doentes. E se, até o final dessa lei 2027, chegar o período de se aposentar, eles aposentarão, vieram da lei 100 e vão aposentar no Estado. Veja bem que conquista. Então, ao chegar essa lei para debater e ser acrescentado nela esse dispositivo, eu me sinto duplamente fortalecido e contemplado. Quero aqui meu nome do deputado Arlen em Santiago, a emenda voltará à comissão e dizer que nós estamos dando um passo importante para reconhecer, além de reconhecer, apoiar os servidores do Estado, chamados de adoecidos da lei 100 e que estavam encostados, abandonados, que nós conseguimos, há oito anos atrás, trazê-los de volta para a folha de pagamento do Estado e não podemos abandoná-los novamente. então, presidente, eu faço esse apelo de antemão, sabendo que a manifestação dos meus pares, das deputadas e deputadas, serão favoráveis porque estamos tratando de gente que precisa de tratamento médico e que precisa ser reconhecido o período trabalhou para o Estado de Minas Gerais. esse é o nosso encaminhamento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Arte Bechir. Não há outros oradores inscritos em cerça da discussão. no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto cinco emendas, sendo três do deputado Sargento Rodrigues que receberam os números 1 a 3, uma do governador do Estado que recebeu o número 4 e foi encaminhada por meio da mensagem número 93-223 e uma do deputado do Arte Bechir que recebeu o número 5 dos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno a presidência encaminha as emendas com o projeto à comissão de fiscalização financeira e orçamentária para aparecer. Discussão em segundo turno do prédio de lei número 896-2015 do deputado Gil Pereira que dispõe sobre análise físico-química e bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado e da outras providências. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto namoradores inscritos encerra essa discussão portanto vamos dar início à votação do projeto do deputado Gil Pereira em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Gil Pereira que dispõe sobre análise físico-química e bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação. votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Gil Pereira que dispõe sobre análise físico-química e bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado. Vamos acompanhar. votação de emprego de emprego e renda seja no processo de regularização para infraestrutura para tudo isso que diz respeito à regularização seja a partir da regularização quando a situação já está regularizada. Agora, problemas. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não votam em branco portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2259-2020 do deputado Carlos Henrique que obriga os hospitais e as maternidades do Estado a oferecer aos pais e aos responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento aspiração de corpo estranho asfixia e prevenção de morte súbida. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos e inserrem essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto salve emenda. Em votação o projeto do deputado Carlos Henrique. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Carlos Henrique que obriga os hospitais e as maternidades do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em casos de engasgamento aspiração de corpo estranho asfixia e prevenção de morte súbita. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada da votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Carlos Henrique que obriga os hospitais e as maternidades do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento aspiração de corpo estranho asfixia e prevenção de morte súbita. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto salve-emenda. Em votação emenda número 1 com parecer pela aprovação. Em votação. Em votação agora uma emenda ao projeto de lei do deputado Carlos Henrique que obriga os hospitais e as maternidades do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento aspiração de corpo estranho asfixia e prevenção de morte súbita. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Segunda chamada de emenda ao projeto de lei do deputado Carlos Henrique que tramita em segundo turno este projeto obriga os hospitais e as maternidades do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento aspiração de corpo estranho asfixia e prevenção de morte súbita. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovada a emenda número 1 eu peço o deputado Antônio Carlos Arantes para que possa peço o deputado Duarte Bechir vice-presidente dessa casa que possa presidir os trabalhos por tratar de matéria de minha autoria. Ok, senhor presidente discussões segundo tudo para a rede de lei 3.340 2021 o deputado Tadeu Martins Leites que autoriza o poder executivo adora o município de Janaúba o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido primeiro turno em discussão projeto na hora adorou inscritos e se essa discussão em votação projeto a presença proceder a votação em votação você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Tadeu Martins Leite que autoriza o poder executivo a doar ao município de Janaúba um imóvel com área de 44 mil metros quadrados no bairro Dente Grande para construção de um parque industrial vamos acompanhar a votação A presença vai proceder a segunda chamada de votação em votação Segunda chamada de votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Tadeu Martins Leite que autoriza o poder executivo a doar ao município de Janaúba um imóvel com área de 44 mil metros quadrados no bairro Dente Grande para construção de um parque industrial vamos acompanhar a votação votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem nulo portanto está aprovado o projeto devolvo a presidência dos trabalhos ao iluso presidente Tadeu Martins Leite Obrigado deputado Arte Beixi gratidão também aos colegas discussão discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.706 222 deputado Bertinho Pinto Coelho que dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo adora o município de Cachoeira de Minos a área correspondente a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno vem à mesa requerimento deputado Ulisses Gomes solicitando adiamento da discussão do projeto de lei número 3.706 222 em votação requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.948 222 do deputado Duarte Bechir que autoriza o poder executivo adora o município de São Bento Abad o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores que encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do projeto do deputado Duarte Bechir em votação você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Duarte Bechir que autoriza o poder executivo a doar ao município de São Bento Abad um imóvel com área de 400 metros quadrados no centro da cidade para funcionamento de um posto de saúde vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Duarte Bechir que autoriza o poder executivo a doar ao município de São Bento Abad um imóvel com área de 400 metros quadrados no centro da cidade para funcionamento de um posto de saúde vamos acompanhar a votação votaram sim 49 senhores senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei número 4001 de 2022 deputado Ulisses Gomes que dispõe sobre o prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito do estado a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em cesse a discussão portanto para encaminhar com a palavra o deputado Ulisses Gomes presidente nobre deputado de forma rápida eu quero aqui pedir o apoio de vossa excelência no sentido em que nós temos uma lei aprovada no estado também de nossa autoria que tornou o laudo daqueles e aquelas que tem o TEA o transtorno de aspecto autista permanente no estado com essa lei nós estamos estendendo esse benefício reconhecendo aos familiares ou acompanhantes o mesmo direito desse laudo que tem uma dificuldade enorme de ser conquistado de ser retirado de ser comprovado e desta forma nós estaríamos vinculando o direito daquele que tem o TEA com aquele que o acompanha então acredito ser uma política importante de apoio à causa do autismo sobretudo ao reconhecimento e apoio a todos aqueles e aquelas que precisam deste acompanhamento e dessa forma a proposta estende esse benefício parabéns deputado Ulisses pelo projeto portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Ulisses Gomes que dispõe sobre prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito do estado vamos acompanhar a votação presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Ulisses Gomes que dispõe sobre prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito do estado vamos acompanhar a votação votaram sim 49 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 239 de 2003 da deputada Maria Clara Marra que dispõe sobre a exibição de informações referentes aos pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no estado e da outras providências a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do projeto da deputada Maria Clara em votação você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei da deputada Maria Clara Marra que dispõe sobre a exibição de informações referentes aos pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no estado vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em segundo turno do projeto de lei da deputada Maria Clara Marra que dispõe sobre a exibição de informações referentes aos pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no estado vamos acompanhar a votação votaram sim 47 senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei número 404 de 23 o deputado Adriano Alvarenga que institui o programa mineiro de energia rural renovável e da outras providências a comissão de Minas e Energia opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há hora dos inscritos encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 do projeto deputado Adriano Alvarenga em votação presidente o meu voto sim por favor do projeto anterior estava do lado registro o voto sim deputado você acompanha a votação você acompanha a votação sim deputado Lucas o projeto anterior deputado Busco da mesma forma a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Adriano Alvarenga que institui o programa mineiro de energia rural renovável vamos acompanhar a votação votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 1159-223 deputado Raul Belen que cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão presença retira de pauta pela ausência do autor discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3512-222 do deputado do deputado Arnaldo Silva que acrescenta o inciso 10 ao parágrafo 1 do artigo 4º da lei 12.666-97 que dispõe sobre a política do áudio amparo ao idoso e a outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto portanto vamos dar início a votação do projeto do deputado Arnaldo Silva em votação você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Arnaldo Silva que acrescenta o inciso 10 ao parágrafo 1 do artigo 4º da lei número 12.666 de 4 de novembro de 1997 que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso o projeto de lei acrescenta aos princípios da política estadual de amparo ao idoso o incentivo a ações de apadrinhamento afetivo de pessoas idosas que residam em instituições de longa permanência segunda chamada da votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Arnaldo Silva que acrescenta aos princípios da política estadual de amparo ao idoso o incentivo a ações de apadrinhamento afetivo de pessoas idosas que residam em instituições de longa permanência vamos acompanhar a votação votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto de discussão em primeiro turno do projeto de lei número 281-2023 deputado coronel Henrique que altera a lei número 23-765-21 que institui o polo moveleiro de UBA e região a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma constitucionalidade do projeto a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do projeto deputado coronel Henrique em votação você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado coronel Henrique que altera a lei que institui o polo moveleiro de UBA e região para inserir alguns municípios como Descoberto Leopoldina Paula Cândido e Viçosa no polo moveleiro de UBA e região vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado coronel Henrique que altera que altera a lei que institui o polo moveleiro de UBA e região para inserir os municípios de Descoberto Leopoldina Paula Cândido e Viçosa entre os municípios do polo moveleiro de UBA vamos acompanhar a votação votaram sim 45 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 816-223 da deputada Macaé Varisto que institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doenças com doença falciforme e outras hemoglobinopatias a comissão de justiça conclui com a constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina também pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 da comissão de saúde em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão para encaminhar com a palavra a deputada Macaé Varisto boa tarde queria cumprimentar aqui os colegas saudar o nosso presidente saudar ali as pessoas com doença falciforme familiares lideranças da Dreminas e da FENARFAL dizer que essa é uma semana especialmente importante para as pessoas que fazem essa luta o ministério da saúde reconheceu no dia 28 dia 27 de novembro a doença falciforme na lista nacional de notificação compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional anemia até 1995 a maioria 80% dos óbitos de pessoas por anemia falciforme eram de pessoas que não tinham completado 30 anos de idade e 88% das pessoas que morreram de anemia falciforme nesse período ainda não tinham o registro correto do seu óbito então eu queria aqui chamar a atenção que nós precisamos avançar na política de atenção integral às pessoas com doença falciforme e trazer aqui alguns dados da Dreminas de acordo com a fundação Emominas em Minas Gerais os dados de programa de triagem neonatal implantado em 98 mostram uma incidência de 72 casos em cada 100 mil nascidos vivos e uma pessoa com traço falciforme para cada 30 nascimentos é importante a gente destacar que no Brasil cerca de 6 a 10% dos casos de anemia falciforme acometem a prevalência é de pessoas negras com base nessa prevalência a gente pode estimar a existência de mais de 2 milhões portadores do gene da HBS no Brasil mais de 8 mil afetados com a forma homozigótica e outros tanto de afetados pelas outras formas de doenças falciformes e segundo dados da Dreminas também 92% dos núcleos familiares das pessoas com doença falciforme são liderados por mães solteiras o que é ainda mais complicado quando se considera o fato dessas mesmas mulheres chefiarem seus lares ou seja precisarem mantê-los e 98% das famílias hoje atendidas na Dreminas são de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família infelizmente gente a doença falciforme ela ainda é muito pouco conhecida no nosso país e no nosso estado mas é preciso a gente chamar atenção por um dado que muitas vezes as pessoas não atentam além daquelas pessoas que já tem a doença nós temos uma prevalência muito grande no estado de Minas Gerais de pessoas que tem o traço falciforme e ainda muito pouco se faz no sentido de orientar essas pessoas e o que que significa a prevalência dessa doença com o passar do tempo então a gente tem aqui a FENAFAL nessa luta que eu queria trazer aqui com a certeza de que a gente vai ter o envolvimento aqui de todos os nossos deputados em apoiar a política integral a essas pessoas no estado de Minas Gerais mas dizendo que a gente tem uma luta muito grande que é a centralização desse medicamento da hidroxiureia porque significa vida a gente sabe que pessoas com anemia falciforme depois do teste do pezinho a gente começa a ter pessoas que chegam à vida adulta em Minas Gerais com o programa Aninha a gente teve os primeiros bebês filhos de pessoas com doença falciforme mas a luta ainda é muito grande o desconhecimento é muito grande que a gente possa avançar no nosso estado e que a gente possa avançar no Brasil com o SUS garantido saúde integral para todas essas pessoas em caminho voto sim obrigado deputada Macaé portanto vamos dar início à votação do substitutivo número 2 deste projeto importante da deputada Macaé Evaristo em votação em votação em primeiro turno o projeto de lei da deputada Macaé Evaristo que institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias vamos acompanhar a votação presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em primeiro turno do projeto de lei da deputada Macaé Evaristo que institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias vamos acompanhar a votação votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação do substitutivo número 2 sigam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei registro voto sim do deputado Alencar da Silveira discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1012 de 2023 o deputado professor Cleiton que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a fogueira de São Pedro no bairro de Campos no município de Carmos de Minas a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto na hora de oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 do projeto deputado do professor Cleiton em votação você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de leiro deputado professor Cleiton que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a fogueira de São Pedro no bairro de Campos no município de Carmo de Minas vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado professor Cleiton que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a fogueira de São Pedro no bairro de Campos no município de Carmo de Minas vamos acompanhar a votação votaram sim 43 43 senhores senhores deputados eu voto não em branco portanto está aprovado o subsistinho número 2 com aprovação do subsistinho número 2 ficam prejudicados o subsistinho número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1234 2023 do deputado grego da fundação que autoriza o poder executivo do município de Santo Antônio do Aventureiro imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistinho número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistinho número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do subsistinho número 1 do projeto deputado grego em votação você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado grego da fundação que autoriza o poder executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro um imóvel com área de 7 mil metros quadrados para funcionamento da escola municipal São Domingos vamos acompanhar a votação votaram sim perdão segunda chamada de votação em votação segunda chamada de votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado grego da fundação que autoriza o poder executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro um imóvel com área de 7 mil metros quadrados para funcionamento da escola municipal São Domingos vamos acompanhar a votação votaram sim 44 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 declaração de voto deputado Adriano Alvarenga Alvarenga Boa tarde presidente boa tarde todos os deputados todas as deputadas quero vir aqui agradecer a todos vocês por ter votado em meu primeiro projeto passar em segundo turno nessa casa como cidadão da nossa querida Rio Casca estou entrando mais uma vez para a sua história 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 essa quero pautar na seriedade no diálogo e trabalhando por nós mineiros e mineiras como esse projeto que aprovamos aqui no dia de hoje que vai instituir a nova diretriz das energias rurais renováveis para os nossos produtores rurais através desse projeto de lei os nossos produtores vão ter incentivos em financiamento acesso a cursos profissionalizantes para cada vez mais capacitar e botar tecnologia no campo com a energia renovável nós produtores vamos ter produtos mais baratos mais acessíveis e com certeza quem vai ganhar com isso somos nós mineiros e mineiras muito honrado por essa casa de estado sim nesse projeto de grande relevância para todos nós obrigado conte com esse parlamentar que eu conto com todos vocês para continuar trabalhando por Minas Gerais e com certeza vamos buscar juntos uma solução para tirar Minas Gerais desse caos desse desgoverno e com certeza botar Minas Gerais no trilho novamente obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês a palavra deputado Eneco Pimentel para declaração de voto a nossa saudação aos deputados aqui presentes no plenário esse dia em que nós também retomamos aqui com os projetos de lei 12 deputados afinal esta proposta esse plano de regime de recuperação fiscal retirou a casa da normalidade inclusive muitos projetos de lei importante como foi tratado aqui agora o tema da anemia falciforme e com tantos projetos importantes nós aqui debruçados para tratar algo que nem o governo de estado conseguiu segurar mas o que me faz vir aqui deputada Bela bem breve é dizer que o presidente Lula oficiou nesta segunda-feira 27 a indicação do ministro da justiça Flávio Dino do PSB para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal o próprio Dino já disse ministro não tem lado ministro tem que perseguir e lutar por justiça e para o choro dos viúvos de Bolsonaro que estão a reclamar da indicação de Lula lamentamos mas cabe ao presidente da república fazer essa indicação então Lula além de indicar Flávio Dino indicou também o subprocurador Paulo Gonê para assumir o comando da Procuradoria Geral da República estas indicações que repercutiram também entre os políticos integrantes do STF juristas e expoentes do bolsonarismo é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal ele tem a função de cuidar zelar pela justiça do país por isso esperamos que a sabatina de Flávio Dino este que foi o primeiro lugar no concurso para juiz este que foi governador do Maranhão este que foi um exemplar e excelente ministro da justiça será agora sabatinado e em breve ministro do Supremo Tribunal Federal parabéns Lula parabéns ao Flávio Dino e também nosso parabéns ao procurador geral Paulo Gonê nossa gratidão e devolvo a palavra ao presidente com a palavra o deputado Capurezo para a declaração de voto boa tarde presidente boa tarde colegas vereadores quero parabenizar a deputada Maria Clara Marra pela excelente iniciativa que ela teve a gente sabe que os projetos para incentivar a cultura em Minas Gerais são muito importantes e os nossos pontos turísticos mineiros são repletos de locais onde a história de Minas Gerais se confunde evidentemente com a história do Brasil então é muito importante esse projeto em relação aos cinemas para poder divulgar os pontos turísticos e aquecer também a nossa economia quero aproveitar esse momento para falar de um crime bárbaro que chocou o Brasil inteiro aconteceu na cidade Sorriso no Mato Grosso onde a dona de casa Cléssie Calvi Cardoso de 46 anos e suas filhas Miliane de 19 anos Manuela de 13 anos e Melissa de 10 anos foram brutalmente mortas afacadas e estupradas para serem estupradas foram assassinadas três mulheres que ninguém está lembrando delas a esquerda fala tanto que defende as mulheres mas a dona de casa morta morta ninguém lembra suas filhas ninguém lembra na hora de defender aqui eu quero saber quem é que vai defender uma pena severa para esse maldito assassino porque nessa hora radical é quem defende a pena de morte para um imundo como esse estou cansado de ver politicamente gente falando em desencarceramento uma pessoa dessa que mata três mulheres inocentes dessa maneira tem que apodrecer na prisão quatro né três meninas e a mãe tem que apodrecer na prisão mas hoje o que a gente vê é uma esquerda política que fala da luta antimanicomial ela fala não mas ele pode ser doente mental e aí depois fala o doente mental não pode ficar internado porque é desumano desumano é você estuprar e matar quatro mulheres desumano é um caso como eu peguei no sul de Minas na condição de policial que quando eu cheguei na ocorrência o cara estava querendo matar a própria tia com um machado mas aí eu peguei a arma para dar um tiro na cara dele ele jogou o machado longe então cadê a loucura a loucura vai embora quando chega alguém com disposição para matar então fica aqui registrado a minha indignação e o meu respeito que Deus conforte a dor desse marido que teve a sua esposa e três filhas covardemente assassinadas e que a esquerda não vai fazer dessas mulheres símbolo político porque são donas de casa a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente muito obrigado deputado Caporezo deputado Eduardo para a declaração de voto Eduardo Azevedo muito obrigado senhor presidente pela oportunidade voltamos projetos importantes aqui na tarde no plenário projetos importantes para o estado de Minas Gerais mas eu queria mencionar a respeito de um projeto que nós protocolamos aqui na casa hoje por quê? porque quando você analisa o que faz o grande escoamento de cargas dentro do Brasil nós temos que dar esse crédito ao transporte rodoviário em especial aos caminhoneiros existe aí um consentimento onde por onde os caminhoneiros passam com o eixo suspenso nos pedágios eles são isentos de pagar por aquele eixo suspenso uma vez que o eixo do caminhão está suspenso e com isso não tem necessidade de pagar o pedágio porque não está havendo desgaste da via porém em São Paulo algumas concessionárias de pedágio já estão cobrando dos caminhoneiros quando passarem pelo pedágio pagar por esse eixo suspenso e a nossa preocupação maior é o seguinte que já tem um desafio muito grande para os caminhoneiros ser caminhoneiro no Brasil hoje é um desafio porque as rodovias são precárias o diesel é caro o governo federal não tem incentivo e ainda pagar pedágio caro mas muito além da preocupação com o caminhoneiro nós temos que preocupar com o consumidor também por quê? porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e quem vai pagar a conta final do frete é quem? é o consumidor final que está lá na ponta pensando nisso antes que isso não chegue no estado de Minas Gerais eu vou mostrar aqui a matéria para vocês entenderem motoristas de caminhão reclamam de cobrança por eixo suspenso em pedágios na região de Ribeirão Preto isso já começou a acontecer mês passado lá em São Paulo então para que isso não aconteça aqui em Minas especialmente no trecho ali da concessão da B nascentes Gerais que tange aqui de Juatuba até lá em São Sebastião do Paraíso onde nós temos uma péssima administração que chama AB Nascentes especial pelo nosso amigo José Lito que não faz quase nada pela população e sim só para a empresa antes que eles comecem a cobrar na AB Nascentes e em toda a concessão do estado nós apresentamos hoje na casa um projeto de lei para poder liberar para poder isentar aqui no estado de Minas para que isso não aconteça como está acontecendo em São Paulo a liberação da cobrança do eixo suspenso porque nós temos que ser solidários aos caminhoneiros temos que fazer com que eles possam ter condição de trabalho e isso não atrapalhe o trabalho deles não onere mais o valor do frete e também não venha fazer com que a população que é o consumidor final venha pagar o preço mais caro pelos seus produtos porque quando isso acontece isso vai impactar quem? vai impactar infelizmente é o consumidor porque no Brasil a corda arrebenta sempre o lado mais fraco então nós estamos aqui para legislar para a companhia de energia para a companhia de saneamento básico nem tão pouco para bancos nós estamos aqui para legislar pelo povo e nem tão pouco também para essas concessionárias que ganham dinheiro sete dias por semana 24 horas por dia então nós não podemos deixar que essas concessionárias façam esse abuso com os caminhoneiros cobrando de forma indevida o pedágio pelo eixo suspenso então aqui em Minas Gerais para que isso não aconteça nós já protocolamos esse projeto para que isso não venha onerar o caminhoneiro obrigado presidente muito obrigado deputado Eduardo Azevedo a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 30 às 14 horas com o maior do dia ser publicado levanta-se a reunião muito obrigado a todos você acompanhou a reunião ordinária